Ah, faltou falar do DVD. Vou voltar um pouquinho aqui, eu entrei na função do canto. Mas eu entrei no Cheguri... Ah, o DVD antes de começar a abrir a goela? É aí que tá, cara. Eu entrei no Cheguri em abril com um DVD marcado pra banda. Em junho. Ah, e tu já entrou com o DVD na queda? Puta que pariu. Não, e o Cheguri tinha um lance muito louco que era... Cara, a gente tocava uns eventos às vezes pequenos ali, um baile num lugar pequeno, não sei o que. E aí daqui a pouco tu ia tocar ali na Redenção em Porto Alegre pra 30 mil pessoas. Era um troço muito louco, assim. Então, eu entrei na banda com essa já com um DVD marcado e tal. Foi um DVD que a gente fez lá na Bahia. O maior CTG do... Este, o próprio. E aí tava marcado e tal. Bah, beleza. Entrei na banda ali, começamos a tocar. Eu a princípio nem ia participar do DVD, porque ia ficar num período tipo de teste, assim, né? Sim. Daí um dia o Alex, nunca esqueço, o Alex chegou e... Ô, cara, não, aquilo que a gente conversou lá do período de teste e tal, por nós... Tu tá te sentindo bem? Digo, tô. Não, então por nós não tem essa aí. Vamos gravar o DVD, vamos... Digo, vá, bora. Tô dentro. Deixa eu só entender. É, quanto tempo era o teste? Três meses? É, tipo isso. E aí daria ali pertinho do DVD, assim, né? Dentro dos três meses já era o DVD? Vamos dizer assim, mais ou menos? É, tipo, abril, maio, junho, é? Cruzes! Mas aí... Tudo certo, aí deu certo que fizemos... Entrei no DVD e gravamos lá na Bahia. E nesse DVD eu não canto nada, porque até então não... Faz alguns vocais ali, né? Não, nada. Nada, nada. Só a cara. Ah, não, faz violão, né? E baixo. E baixo também. Isso, eu lembro do violão. Isso, eu toquei... Na verdade, não sei se foi um baixo acústico, eu acho. Não sei se violão, violão, eu toquei no DVD, mas baixo eu gravei umas músicas. Que daí o Alex tocava a gaita e o Lecler ia só cantar algumas, né? Sim, sim. Daí eu fiz o baixo. O baixo foi engraçado, voltar um pouquinho no tempo, que na mesma época do Chorou a Gaita lá da tradição, que eu achei no livrinho, eu lembro que um dia eu peguei o violão e fui assim... Correndo o dedo? Aham. E parei na quinta casa ali na corda grave e toquei. E a música tava tocando no rádio e eu com aquele troço de... Bah, tem um negócio que faz isso aqui, esse som aqui. Não sabia o que era contrabaixo e tal, na época, nove anos de idade. Sim. Mas tem um troço que faz esse som aqui, daí tentei começar na época a procurar. Eu não sei como é que foi, aconteceu assim, mas quando eu vi eu tava tocando baixo também. Mas eu lembro desse começo, assim, de pegar e ir na quinta casa ali. Não, tem esse som aqui dentro da música. E aí eu descobri, foi acontecendo, fui começando a tocar no violão, eu acho, ali brincando. E aconteceu, quando eu vi tava tocando baixo. Foi assim. O violão e o baixo eu não sei até hoje como é que aconteceu, assim. Como é que eu descobri isso aí que quando vi tava tocando. É, a questão de tu correr o dedo ali, que nem muitas vezes conforme a música que eu tô escutando. Bah, que boa essa música, eu vou tirar ela. Daqui a pouco eu corro o dedo pra achar a nota. E acha a nota, né? Pra achar a nota. Mas agora tu... O teu tino de... Bah, mas tem uma coisa que faz esse... Que faz esse som, isso. O que que é isso? E eu senti que vibrava naquela hora ali, mas não... Não sabia o que que era, eu sabia que tinha. Que loucura, cara. É massa, é massa. Ah, acharia. E aí foi isso aí. Entrei no DVD, gravamos lá na Bahia. Ou seja, não era pra entrar e entrou. Acabei entrando, é. Massa. Bem Tricar. Bem Tricar.